Anderson do Carmo era somente um guardião. Essa era a visão, essa era a forma pela qual a Flordelis via e tratava Anderson do Carmo. O casamento foi uma fachada, justamente dentro desta visão, para que a Flordelis tivesse uma figura marital, uma figura paterna dentro do lar, mas que ele era tratado apenas como um guardião. Essa é a matéria que eu vou trazer para vocês aqui agora com exclusividade da cobertura que o canal A Voz Profética teve, ouvindo ali no plenário, as testemunhas que em seus depoimentos ajudaram a embasar, mas ainda todas as acusações, não só contra a parlamentar, como também com todos os réus, seus filhos afetivos e biológicos envolvidos nessa trama. Vamos trazer para vocês aqui agora, mas como de prática eu peço, chega deixando o seu like, é muito importante para apoiar o nosso trabalho. Se você está passando por aqui, eu sou o pastor Ricardo Santos, o seu jornalista cristão, e vamos tratar esse assunto aqui agora. Agora, dá uma olhadinha, verifica se o sino da notificação não está ativo, ativa, que é para mod você não perder nada aqui no canal. O nosso muito obrigado pela sua audiência aqui, que a cada dia mais e mais está crescendo. Meu muito obrigado. Vamos embora para a matéria. Anderson do Carmo era apenas um guardião. Essa era a visão. Anderson do Carmo foi tratada apenas para ser uma figura paterna, uma figura de um marido. Vocês lembram daquela história dos testemunhos, quem acompanha o caso, quem é cristão, que acompanhou as histórias e sabe que ele mesmo contava que ele acompanhou a Flodelize em um dos seus evangelismos, de resgatar as pessoas das ruas, os jovens, resgatar até pessoas das mãos de traficantes, enfim. Ele sempre admirou a Flodelize. Por essa razão, ele vai se aproximar como uma espécie de fã, de alguém que admirava o trabalho. Só que essa ideia, ele vai se aproximando, segundo contas testemunhas, quando ele se aproxima, logo, ele vai insistir em continuar a acompanhar a Flodelize. Daí, então, a Flodelize, ela vai passar a ter o relacionamento com Anderson do Carmo, visto que anteriormente, já tem uma história que todos sabem, a matéria em todos os portais de notícias, televisão, e até aqui no YouTube. Flodelize vai, logo após que Anderson do Carmo vai ter relacionamento com a sua filha, Simone, e ele passa agora a ter relação depois de sogra, pastora, sogra, agora Anderson passa a ser uma espécie de marido. Só que isso tudo fazia parte de um plano. Tudo fazia parte para que Anderson do Carmo fosse uma figura paterna, uma figura masculina, melhor assim, uma figura masculina dentro do seu ministério. só que todos sabem que isso já é notícia, inclusive nós trouxemos aqui no canal, que dentro do ritual havia uma espécie de dupla religião, se é que se pode dizer. a Flodelize, ao mesmo tempo, ela aplicava os sermões, aplicava as orações, a forma que todo cristão como prática faz, ela também existia alguns tipos de práticas que todo mundo sabe, de rituais obscuros. havia um certo tipo de misticismo adotado às práticas cristãs. Então, isso é contado pelo Misael e é contado também pela esposa de Misael. O detalhe interessante é que Anderson do Carmo passa agora a ser Niel. A Flodelize, então, ela é um anjo, um anjo por nome, um anjo, não, uma anja. Existe, só que a gente sabe que existe anjo, cada um na sua qualificação, cada um na sua responsabilidade, mas ela é um aspecto de anja, conhecida como Ketra. Agora, você vai entender que dentro desse ritual, Anderson do Carmo, ele vai ser, não deixa de ser, não deixa de ser, aquilo que já, já houve várias especulações, de uma certa forma, Anderson do Carmo vai ser consagrado, vai ser, ele vai ser, não deixa de ser envolvido nesse ritual. Porque, então, agora Anderson do Carmo passa a ser um guardião. Se vocês conhecem essas histórias aí, de todos os filmes que você já assistiu, um guardião, ele tem que morrer. O guardião, ele morre protegendo alguém. E, dessa trama, o guardião, ele teria que morrer. Quando todo o plano, todo o plano fosse, fosse concluído, todo o projeto, concretizado, esse guardião, tem que sair de cena. E é isso que conta, com exclusividade, as testemunhas. Que Anderson do Carmo, como um guardião, ele, ele passa a ganhar o seu espaço. Ele passa a conquistar o seu espaço. Era aquela velha história, eu chego, como eu chego, mas não vou continuar, como eu cheguei. Ele passa a ter relação sexual, ele passa a ser marido, de fato, ele, como homem, ele enxergava dessa forma. Ele, como homem, enxergava, a mulher é minha. Se a mulher é minha, eu passo a ser o homem da casa. Se eu passo a ser o homem da casa, quem manda aqui sou eu, conhecedor da Sagrada Escritura, conhecedor e pregador, renomado, conhecido, pregava em vários congressos, inclusive, já trouxemos aqui informações que ele arrecadava muito, ajudava muito nesse orçamento, não só das despesas, mas também para manter. Anderson do Carmo, mesmo que a Flor Delis, ela tinha a sua parte, mesmo que bem menor, mesmo com a parte aí, podemos dizer, de 20% do 100, ela tinha 20% ou 30% no máximo, mas ele tinha, ele se sentia na obrigação de também arcar com as despesas de Flor. Ele ajudava nas suas despesas, ele bancava Flor Delis também, mesmo sabendo que ela tinha a sua pequena parte. Ele era um homem de coração bom, de fato, dentro da visão de Flor Delis, ele cumpria também, de certa forma, essa espécie de guardião. Só que a trama é que esse guardião, ele teria que sair de cena uma hora. E quando chegaria, então, o ministério vai tomar uma proporção muito grande. São vários ministérios espalhados, são várias filiais. e a cidade do fogo que cresce cada vez mais. Anderson do Carmo, agora, ele não é só, ele não é só o guardião na visão de Flor Delis. Ele também começa a atrapalhar, ele começa a atrapalhar, então, ela vai, então, começar a executar, segundo, segundo, as testemunhas, ela vai começar a botar esse plano em prática. na prática de que, quem seria, quem seria, a pessoa, a figura exata, que iria eliminar esse guardião. Agora, como eliminar alguém forte? Como eliminar alguém que ganhou fama? Como eliminar alguém que agora passa a ser presidente do ministério? Olha a proporção que a coisa vai tomando, olha como é que esse plano, um plano, que eu não quero usar o termo, que a própria juíza Leares não aceitava, ou melhor, não aceitou, nessa audiência, mas, Anderson do Carmo, então, se torna uma figura muito forte. Esse guardião, ele passa a ser real, ele passa a ter força. Como diz, a Luana Rangel, esposa de Misael, nora da Flor Delis, e de Anderson do Carmo, ele era muito forte, tanto fisicamente, se tornou uma figura politicamente forte, reconhecida, e muito popular. Isso passa a atrapalhar a Flor Delis. Os comentários por detrás de Anderson do Carmo, ele está nos atrapalhando. Precisamos fazer alguma coisa. Mãe, a famosa aqui é você. A estrela aqui é você. Digo eu, estrela. Você não precisa dele. Por que você não larga ele, é o termo que foi muito falado? Eu não posso largar aquilo que nós já sabemos, por causa dos escândalos. Aí, então, surge um falso profeta. Um profeta que vai dizer que Deus vai tirar a Flor Delis do Carmo, porque está atrapalhando a obra. Como atrapalhar a obra, se a obra está crescendo, se a obra está crescendo, em números, gêneros, e graus, a obra está crescendo. Atingindo aí, de mil a cinco membros, vamos colocar assim, vários, várias filiais, uma renda bruta aí, como foi falado pelo próprio Misael, mensal, mensal, anual, de 60 a 100 mil reais, 60 a 100, cento e poucos mil reais, gerando aí, mais de, 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 de um milhão de reais anual, até chegando a um valor maior. Como que, como que ele está atrapalhando a obra, se ele aumentou, se ele é o cabeça, se ele é que, geria, tudo do, do Ministério, não só, como o próprio Ministério Público, ele não só era mentor, do Ministério, como também de carreira política, carreira, 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 gospel, ele também era, o homem da casa, a figura paterna. Então, como executar esse plano? Então, aí, começa, então, a, essa execução do plano, para que, esse guardião, agora, uma opinião, alguém que, essa figura paterna, a figura marital, marido, da mulher, que deitava, que se é, né? Porque, fica meio complicado, a gente, fica meio complicado aqui, acredito que todos, você que está nos assistindo agora, meu muito obrigado, sobe like, compartilha, para três, para quatro, se inscreva no canal, como que, como que assim, como assim, seja guardião, fica meio difícil, porque não tem, não tem, filho biológico, ao longo desse, desse tempo todo, não tem, não existe filho biológico, não existe filho biológico, seria Anderson do Carmo, seria ele, impotente, dentro daquilo que nós falamos, da obrigação de um homem, de engravidar uma mulher, seria isso? Então, como assim guardião? Esse guardião, era só no começo, esse guardião, era só na adolescência, porque ele acompanhava, ela está, tem agenda, estou junto, estou do lado, vou te proteger, vou te guardar, você precisa, você precisa de, você precisa de um segurança, parece que é isso, que de vez em quando, ele falava nas suas pregações, como assim? Como assim guardião? Um guardião que passa a ser marido, que é casado no papel? Ou seja, esse guardião, ele passa, ele passa a governar tudo, esse guardião, ele passa a ser real, esse guardião, ele passa a incomodar, até quem tinha, certo tipo de regalias, dentro da casa, então de fato, esse plano, ele vai começar agora, a ser disputado, entre, os membros da casa, porém, havia uma certa impotência, havia uma certa, falta de autoridade, porque, era uma família, supostamente, falando que está, quem é que vai? Ora, existe alguém aí, que tem coragem, existe alguém aqui, para a gente não misturar os assuntos, porque é para não ficar muito longo, da nossa live, porque a gente tem muita coisa, para passar, para a gente não misturar os assuntos, e ter mais autoridade, até para explicar a você, seria alguém como o Lucas, seria alguém como a Marzi, seria alguém como a Simone, quem vai dar recompensa, para tal, valores são discutidos, esse guardião, tem que sair de cena, a Flor Delis, como já falamos aqui, ela não amava Anderson do Carmo, porque quem de fato ama, cuida, quem de fato ama, guarda, quem de fato ama, protege, e, a Bíblia diz, que a mulher sabe, ela edifica a casa, ela não destrói, então agora, essa, 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 figura, essa figura, criada pela própria Flor Delis, como um guardião, ele sai, ele sai das figuras, ele sai dos quadrinhos, ele sai da ficção, e passa a ser muito real, e muito forte, então, houve várias tentativas, dessa execução, vamos tentar fazer de forma natural, se é que se pode dizer, vamos tentar envenená-lo, mas um guardião, não morre fácil, um guardião, ele é forte, um guardião, ele luta até o final, porém, só há uma forma, de executar um guardião, existe somente, uma maneira, de tirar de cena, um guardião, e qual seria, dessa maneira, uma traição, vamos traí-lo, vamos armar uma emboscada, essa emboscada, seria dentro, do seu próprio palácio, seria dentro, da sua própria casa, então assim, fica fácil, mensagens trocadas, no dia da execução, o que muita gente não sabe, é que não foi um código, a mensagem trocada, foi, pode descer, essa mensagem, que foi, enviada, para os principais, acusados, porque não são, apenas um, o caso, vai tomando, uma reviravolta, cada um, teve, a sua, participação, a bomba estoura, na mão de Lucas, porque Lucas, de fato, como disse a Luana Rangel, coitado, depois ela retira a fala, a Luana vai dizer assim, coitado, depois ela retira, coitado não, porque de certa forma, ele foi lá comprar a arma, o Lucas foi, uma espécie de bode expiatório, ele foi a cobaia, o Flávio, por sua vez, que eu tenho uma matéria só para falar do Flávio, mas eu vou adiantar aqui, eu tenho uma matéria só para falar do Flávio, mas eu vou adiantar aqui, o Flávio, por sua vez, ele, era alguém, que, levou também, toda a culpa, porque ele mesmo confessou que executou, porém, 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 ele não agiu sozinho, aflou delícia como cabeça, segundo os autos, tanto pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, como as testemunhas de acusações, e também pelo Ministério Público, a Flávio Delícia, ela também, ela não agiu sozinha, uma trama quase que perfeita, não só foi perfeita, porque foi desmascarada, poucos dias antes, ou após a execução, desse guardião, então, agora, na noite dessa execução, do dia 19, ou 16 de, na noite do crime, então, agora, a gente vai entender, que, esse guardião, ele, simplesmente, terá que sair de cena, porque foi amado, uma traição, para executá-lo, muitas coisas, estão sendo descobertas, muitas coisas, está vindo à tona, vocês lembram, da, mensagem, em todas as entrevistas, nos principais veículos, de comunicação, na entrevista, dada pela própria, parlamentar, ela vai dizer, ele morreu, protegendo, a sua, família, grave, bem isso aqui, fixa bem isso, ele, morreu, protegendo, a sua, família, seria uma mensagem, seria uma mensagem, subliminar, seria isso, seria, a, a cereja do bolo, desse ritual, vocês lembram, que muitas das vezes, saiu, em diversos portais, e a gente trouxemos aqui, que antes do carmo, ele foi, sacrificado, ora, se existia um ritual, periodicamente, isso contado pelo Misael, contado pela Luana, e outras testemunhas, de acusação, na audiência, destrução e julgamento, e todos que estavam no plenário, foram testemunhas, inclusive, o canal Voz Profeta, que esteve lá, agora, olha, olha, a conclusão, como se vai, embasando, tudo que já foi falado, não existe, contradição, das testemunhas, muito pelo contrário, o que mais existe, é contradição, por parte, da defesa, quando eu falo defesa, de quem se defende, o guardião, de fato, ele saiu de cena, só que, para a surpresa, dos executores, é que, eles não sabiam, que existe justiça, pelo menos, até, a execução, e a justiça, está realizando, um grande trabalho, todos os canais, de jornalismo, independente, ou dos principais, veículos de comunicação, estão, cobrindo, esse caso, dando, mais, força, para que a justiça, ela seja feita, e, lamentavelmente, eu posso dizer, que, não existia, uma família cristã, a Luana Rangel, ela vai contar, que, inclusive, Misael, confirmando, depois, que a sua esposa, prestou os depoimentos, que, ele conhecia, a Bíblia, e sabia, que, muita coisa, não batia, e, quando, ele foi interrogado, pelo advogado, de decreto da flor, sobre, a questão, se, ele conhece, a Bíblia, sabia, que, tinha coisa errada, e, porque, que, ele estava lá, ele vai dizer, o seguinte, eu estava lá, sabia, que era errado, eu, conheço, Bíblia, mas, também, meu pai, conhecia, a Bíblia, eu, não, participava, do jituário, eu, não, junto, do jituário, eu, via, acompanhava, tudo, inclusive, a questão, sobre, a casa, de swing, sobre, as trocas, de casais, que, dá o nome, de swing, ele, vai dizer, isso, eu, não, sei dizer, eu, não, participava, então, não, sei dizer, se, acontecia, se, acontecia, eu, não, participava, eu, nunca, estive junto, eu, nunca, presenciei, enfim, pois, bem, agora, fica, claro, o, porquê, que, teria, que, sair de cena, não, dentro, dessa, nossa, ótica, de ouro dos fatos, não, era, simplesmente, poder, a motivação, do crime, não, era, simplesmente, situações, financeiras, não, era, simplesmente, pela disputa, ministerial, tirem, as suas próprias, conclusões, analisando, tudo, que foi falado, aqui, nessa matéria, fica, muito, claro, que, isso, era, a conclusão, de um plano, a, Anja, Kétora, ela, teria, que, concluir, a sua missão, sobre, a troca, dos nomes, perfeitamente, todos, tiveram, nomes, trocados, inclusive, o, pastor Anderson, que passou a se chamar, Niel, então, fica assim, faz parte, desse show, faz parte, dessa trama, em cujo palco, era, uma igreja, o palco, era, um ministério, e, a carreira, política, seria, o sucesso, total, de toda, essa trama, tendo em vista, que, segundo, os comentários, os depoimentos, prestados, quando, eles chegam, até, Brasília, àquela conversa, entre família, claro, longe, da presença, do guardião, guardião, agora, já não presta mais, agora, que cheguei lá, o guardião, ele vai, perdendo, as suas forças, lembrem, que ele foi tirado, do cargo, do cargo, mais próximo, da deputada federal, de chefe, do seu gabinete, lembram, que ele foi tirado, desse cargo, aí, então, o guardião, ele passa, a perder, as suas forças, tanto é, que ele vai discutir, com aquele, que vai, ou suceder, nessa cadeira, desejada, ele vai dizer, eu, eu, nunca imaginei, que você, faria isso comigo, pode fazer, o que for, mas, não mexe, no meu salário, Anderson, do cargo, vai passar, ter o seu salário, Anderson, do cargo, vai tirar, do seu cargo, vai perder, esse salário, inclusive, Anderson, do cargo, vai ser tirado, de cena, de uma vez, expor, todas, agora, a trama, vai ser, concretizada, quando, alguém, vai dizer, não, precisamos, mais, dele, ele, não, presta, mais, agora, nós, temos, que nos livrar, desse, traste, de, guardião, guardião, ele, passa, agora, a ser, traste, a trama, ela, foi, concluída, pastor, Anderson, do cargo, vai ser, executado, e, toda, essa, trama, ela, vai ser, descoberta, e, nós, estamos, aqui, para, contar, esses, fatos, porque, não, são, histórias, são, fatos, fatos, reais, são, muitas, coisas, que, nós, temos, para, passar, tudo, na sua, ordem, tem, muita, coisa, então, inscreva-se, no canal, aconam-se, uma notificação, que é, para, mod, detalhe, não, perderem, nada, aqui, no canal, porque, tem, muita, coisa, que, ainda, não, estão, mídias, tem, muitos, assuntos, que, nós, tomamos, notas, são, muita, matéria, muita, matéria, até, a próxima, audiência, terceira, audiência, de, instrução, e julgamento, tem, muita, matéria, para trazer aqui, para o canal, muito obrigado, vocês, que estão comigo aqui, muito obrigado, sei que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, seu like é importante, compartilha, para três, para quatro, para cinco, para seis, que Deus possa abençoar a todos, e nós temos certeza, que tudo será esclarecido, como de fato está, e, vem mais coisa por aí, tá, vem muito mais coisa por aí, cada, cada matéria, uma nova revelação, cada matéria, uma nova descoberta, e, como sempre, nós estaremos aqui, de olho, nos fatos, fique todos com Deus, até a próxima, e, vamos lá,